Fala galera, ZiegField é claro na área trazendo mais um Bleach nesse sábado tardezinha da noite mas em dia galera, porque não pode faltar Bleach no sábado, depois de uma live cabulosa de terror mano, vamos entrar e sumonar para ver se eu fico mais alegre, porque ave maria então vamos lá galera, tá rolando tanta coisa boa aqui junto com o God of Thunder do dia 17 até o dia 20, nós temos a Yoruichi, Azuzona, muito boa, Frenzy e tudo mais junto com o Byaku e a Mind, o Char meio ruim, mas bom o link o Ishigo, Fubi rapaz, eu até esqueci mano, Fubi Fubi é bicha Fubringer Fubringer ele é bom, ele é bom, esse Fubringer é bom galera tá de volta aí Boxing, Frenzy, um dos melhores personagens Frenzy do dia 16 desse mês até o mês que vem então galera, não esquece mano esse personagem Frenzy aqui é um dos melhores é o Xadão, Killer de Soul Ripper, o bicho vem com o Last Deed Survival, tem D5 mais 12 de damage take, ele é top top, não deixem deixar ele, mano, o máximo que vocês puderem, no mínimo 150 150, tá, 150 Cargo Vrifu junto também tá o de Arumaito, que eu já tenho, né, do dia 14 até o dia 17 até basicamente hoje de madrugada, né Arumaito, que eu já tenho o Ryu, vermelho, que é bom até, né, o Link bom e ele é forte e o Tsukishima, né galera eu não gosto muito Tsukishima roxo enfim muita coisinha rodando muita coisa boa pra nós até o eventinho 4 estrela aí dando um biakuyazinho pra gente ganhar orbs um pack do White Day, né packzão aí, né, caro mas tudo bem, Anime Japan com anúncios aqui das lives, e é claro, aonde a gente vai jogar hoje que é o Bitter White Summons, galera então, mano, sem mais, sem enrolação, vamos entrar e olha, sinceramente, hoje é dia de vir, mano tem que vir, cara Tsukishima nem falou comigo mas, galera, quem viu, né a última live de Summons foi uma tristeza mano, foi a tristeza, tristeza incrível tô até falando errado foi uma tristeza sem tamanho eu gastei quase 700 orbs na live e, mano, já é a segunda live que eu venho e não pego nada em cima de nada eu peguei brilhou duas vezes a live brilhou duas vezes é isso de tudo que eu joguei joguei single joguei multi brilhou duas vezes nessas duas vezes a primeira foi no multi mano, eu cheguei na live e brilhou eu falei, nossa, que louco isso é claro, na conta 2, né, galera chegou brilhando eu falei, nossa, que top trap, veio Ishigo Tag Team que é o único personagem do gacha que eu já tinha né, naquela minha conta 2 aí, mano, mesma coisa eu fui jogar single o que que veio? outro Ishigo TT cara, eu fiquei bravo, mano realmente, nessa live eu fiquei bravo porque não é possível, mano não tinha nenhum personagem ali na minha conta só uma e esse um vem duas vezes é demais então, agora na minha conta 2 já tá um pouquinho pior porque, ó além de ter o Ishigo o bendito do Ishigo TT eu também tenho o... o... eu tenho o Kisuke de... aquele Kisuke ali do White Day lá o Kisuke Kakao pô, o Kisuke Kakao é muito bom ele é muito bom galera, eu gosto dele pra caramba mas, né trapzona se eu já tenho então não pode vir na ideia eu estou aqui buscando com certeza em primeiro lugar esse White Ishigo que pra mim tá incrível uma jogabilidade muito da hora o personagem tá legal de jogar e eu quero muito, muito mesmo ele então, hoje pra fazer uma brincadeira legal é claro, né, mano eu vou jogar aí 500 orbs se não brilhar, galera é como eu digo a galera já pergunta vale a pena jogar 1200 orbs vale a pena jogar 3000 orbs o Kako, mano aí que tá, galera esse lance de se vale a pena ou não vamos até jogar aqui, ó 25 pra esquentar o que eu sempre digo é a questão do quanto você tem o quanto você tá disposto a gastar o quanto você quer dos personagens e é claro olha se ficou amarelo eu não sei eu acho que não vai brilhar o próximo não sei e a questão principal é o que você realmente quer dentro do jogo esses são personagens novos com características bem interessantes mas nós temos três personagens aqui que não são meta né não são personagens pvp ou não são personagens que se você não pegar você tá ferrado não são personagens legais mas você não é obrigado a jogar que nem por exemplo no gacha da Unohana a Unohana pra mim ela é obrigatória se você quiser jogar pvp já sei lá o Shed também então tem vários personagens aí que te obriga a você ter pra você concluir certas coisas esses personagens em questão também não são que nem sei lá aquele Mayuri que veio lá mano são personagens bons e querendo ou não até esse White aqui pelo que a galera falou ele passa o 33 do Senkaimon então eu vou jogar já é isso aí galera vale a pena vale vale a pena gastar tudo que você tem eu acho que não mas vamos ver olha lá já falei que não ia brilhar eu acho que vale a pena você torrar todos os seus orbs vale a pena jogar um pouco e é isso galera é isso na minha opinião básica são personagens bons mas não são personagens únicos e especiais eles só são especiais pela animação pela roupa que eles usam pelo jeito dos personagens e tudo são muito fortes são muito úteis você vai usar mano em vários negócios os três os três mas se você não pegar também vai ficar tranquilo que nem eu aqui ó não peguei nada nesse gacha foi mais de 500 lá foi 600 quase 700 na conta 1 e na conta 2 brilhou na conta 2 não conta 1 não acredito não eu não acredito velho eu ia até cantar uma musiquinha veio o outro igual repetiu dois do mesmo velho que doideira mano brilhou três vezes e ainda veio o Kisuki repetido galera meu Deus mano nossa mano eu podia ter pego dois personagens a mais velho brilhou três vezes caramba velho quanto tempo não faz que isso acontece pena velho pena que né peguei duas vezes o mesmo que eu não tinha ok e ainda peguei um Kisuki que eu já tinha nossa mano que loucura velho galera sério quanto tempo não faz que eu não vejo brilhar três vezes na minha conta um mano e eu duvidei olha isso que doideira mano eu peguei o White aí peguei o White de novo e ainda peguei o Kisuki né então assim dois Trap e um que eu não tinha caramba velho tipo é aquela cagada ou sorte que não te ajuda muito né foi uma grandissíssima sorte eu consegui pegar exatamente o cara que eu queria galera estouro velho olha isso aqui mano olha esse personagem mano ele tá parecendo o Don Flamingo mesmo ele apostou aí é a cara do Don Flamingo mano eita jogou na minha cara o bagulho isso é louco ó que louco velho olha isso galera chapado demais mano já vamos dar um lock aqui e já vamos aumentar o especial dele né fazer o que caramba que doideira que doideira peguei três personagens pena que repetiu dois mas mano você acha que eu vou reclamar você acha galera eu acabei de pegar o personagem que eu queria do Gacha com 525 orbs ah que estouro valeu galera é nóis não esqueçam mano eu não acho que vale a pena torrar todos os orbs tá uns 500 orbs aí tá bom pra mim deu bom demais né fui c a que tem t pe ko Go 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 Legenda Adriana Zanotto